Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Ru, Ró, Ri, Ré, Rá. O rato da rua de Roma roeu a roupa do rei. A rainha roxa de raiva disse, o resto eu roerei. Consegue cantar isso rapidinho? O rato da rua de Roma roeu a roupa do rei. A rainha roxa de raiva disse, o resto eu roerei. Rá, Rá, Ré, 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 Ri, Rí, 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 Ró, 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 Rú, 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 Rá, 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 E a história virou pó. O rato da rua de Roma roeu a roupa do rei. A rainha roxa de raiva disse, o resto eu roerei. Rá, 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 Ré, 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 Rí, 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 Ró, 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 Rú, 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 Rá, 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 E a história virou pó. Rá, 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 Rá. Tchau.